E eu que despretensiosamente tropecei e caí na farmácia E encontrei essa coisa mais linda da Vult Que é um blush 3 em 1 que serve pra boca, pros olhos e pro rosto Esse é o Cereja Coradinha Gente, a minha boca já é rosada, mas ele deu um tchan E além disso ele é super cremoso Não tem cheiro, mas ele é super cremoso Ele espalha muito fácil, não precisa nem de pincel Ele promete ter um acabamento natural E a fórmula permite a construção de camadas Ele é fácil de esfumar e não mancha E nem remove a base na aplicação E é super verdade Além disso tem vitamina E e durou mais de 8 horas na minha pele E eu nem selei Esse com certeza vai pra minha necessaire Beijo